Olha aí gente, acabando de sair do gabinete do Presidente da República, onde foi sancionada a nova lei do orçamento. O orçamento agora de 2024, primeiro ano do governo do Presidente Lula, já tem grandes avanços para a nossa população. Primeiro, é o maior aumento desde quando foi criado o SUS de recursos para a saúde. São mais de 18% de recursos para a área da saúde. Um aumento na educação, mais de 11%, mais de 30% de aumento para a ciência e tecnologia. Aumento na segurança pública, um programa muito importante, antes que aconteça, de prevenção à violência contra as mulheres. Muito importante, um aumento de rubrica de recursos para a causa animal. Nós vamos ter identificação no novo orçamento, daquilo que é investido para crianças na primeira infância, daquilo que é investido para as mulheres, daquilo que é investido para as pessoas com deficiência, ou seja, mais transparente para o conjunto da população. Outra coisa que aconteceu durante a sanção do orçamento é que, por conta de uma coisa boa, que é uma inflação mais baixa, que reduziu o preço de alimentos, reduziu o custo de vida para a nossa população, isso autoriza menos recursos para o governo. Então, nós fizemos um corte dos recursos, exatamente porque a inflação foi mais baixa. O corte vai em torno de 5,5 bilhões de reais, mas o presidente Lula, o ministro da semana inteira, de toda a equipe, no momento da decisão do corte, resolveu, primeiro, poupar integralmente saúde, educação de qualquer tipo de corte. Poupar os investimentos do PAC, poupar os investimentos da segurança pública, poupar os investimentos da população que mais precisa. Poupar os investimentos da segurança pública,